Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de cara limpa, porque hoje eu vim trazer uma maquiagem em tons de rosa Porque nós estamos em outubro e outubro tem a campanha Outubro Rosa, que é um mês de prevenção contra o câncer de mama Então eu quis fazer essa maquiagem em tons de rosa, eu não costumo usar muita maquiagem colorida Mas eu acho lindo, então pra mim também vai ser um desafio Já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui Não deixa de me acompanhar lá nas redes sociais e vamos lá conferir como ficou essa maquiagem Ou melhor, como vai ficar, porque eu não fiz ainda Vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar esse arquinho aqui Aprendi isso com a Julia Tedesco Não sei se vocês a acompanham, eu gosto muito do canal dela Eu vou... a primeira coisa que eu faço sempre... Ups... a primeira coisa que eu sempre faço é hidratar minha pele Então eu vou passar esse hidratante aqui Agora que o hidratante já secou, eu vou usar esse primer aqui da Ruby Rose, Studio Perfect Ele deixa a pele com a textura bem aveludada É bem gostosinha a sensação que ele deixa De base eu vou usar essa aqui da Ruby Rose, todo mundo já conhece Agora que a base já tá aplicada, ela tem uma cobertura muito alta Eu nem costumo usar sempre assim, porque... Agora eu vou passar o corretivo Eu sempre uso esses dois aqui O Fit Me da Maybelline e o Instant Aid da Maybelline também Então eu vou passar um, depois eu passo o outro Eu sempre passo esse aqui primeiro, porque esse aqui é mais claro Então ele acaba iluminando um pouco depois E agora eu vou passar esse aqui Vou dar uma rodadinha Vendo por ele ser mais claro Ele ilumina um pouco essa região aqui Eu pelo menos vejo a diferença Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver Mas eu acho que faz diferença Passar ele depois do outro Então base aplicada, corretivo aplicado Agora eu vou corrigir a sobrancelha E pra corrigir eu sempre uso esse aqui, o quarteto da Ruby Rose Tem resenha desse quarteto aqui no canal Vou deixar linkado aqui E vou deixar no box de informações também pra vocês assistirem depois Então eu vou acelerar essa parte Então agora eu vou selar essa pele toda com pó Porque, gente, não adianta Todo mundo fala assim, a base da Ruby Rose é sequinha A base da Ruby Rose é sequinha Eu não consigo usar base sem passar pó E o pó que eu uso é esse aqui da Quintus Berenice A minha cor é a cor 5 Agora eu vou usar esse pozinho aqui da Vult Que é um pó mais escuro Eu não lembro a cor, mas é um pó mais escuro que o meu tom Pra poder usar como contorno Vou passar aqui Aqui, gente, é a raiz do cabelo Eu não gosto de contornar o nariz Então eu não vou passar no nariz E vou passar um pouquinho aqui no rosto Se achar que ficou muito marcado Pega o pincel com o que sobrou de pó E volta aqui e dá mais uma esfumadinha Agora vamos pros olhos Dá até uma chegadinha mais pra frente Independente da cor que eu vá usar de sombra Eu sempre começo fazendo esfumado com algum tom de marrom Então eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose E vou pegar esse marronzinho aqui Agora eu vou depositar em toda a minha pálpebra fixa Esse tomzinho aqui de rosa Eu achei ele lindo Ele é meio peroladinho E fica lindo Vou depositando dando batidinhas Agora vou pegar esse rosinha aqui Pra poder esfumar E tirar essa marcação aqui que tá Vou levemente Fazendo movimentos circulares aqui Com esse pincel mais gordinho Eu vou pegar esse outro tom de rosa aqui Que é um tom mais quente E vou trazer aqui Só que eu ainda acho que isso tá muito apagado Então eu vou pegar Uma cor mais forte um pouco E vou trazer aqui nesse esfumado também Que eu ainda não tô satisfeita com esse tom Tô achando tudo muito claro Vou trazer esse aqui Que é um tom um pouco mais escuro Só aqui no cantinho final do olho E vou trazer até aqui a metade do meu côncavo Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor Ó Vou voltar com aquele mais clarinho Só que agora eu vou pegar com esse pincelzinho aqui mesmo De esfumar Só pra reforçar aquela cor Eu não costumo usar blush rosa Mas como é maquiagem de outubro rosa Eu vou usar Esse blush rosinha aqui que eu tenho da Avon A cor dele é Só pra dar um glowzinho no rosto Uma carinha de saúde Vou passar um iluminador Vou passar esse iluminador aqui da Tracta Tem resenha dele aqui no canal Então eu vou deixar linkado aqui embaixo também pra vocês Eu sempre aplico com esse pincelzinho leque Olha que lindo, gente Pontinha do nariz Ah, eu tenho um negócio aqui Que eu achei que eu nunca vou usar na minha vida Mas como é maquiagem de outubro rosa Eu tenho um lápis de olho rosa, gente Daquem de suberenice Então eu vou passar aqui só pra ver como é que vai ficar Eu nunca usei esse lápis E agora eu vou pegar um pouquinho daquela sombra Da última sombra que eu usei E vou aplicar aqui embaixo do meu cílio Que eu esqueci Então agora só falta o batom E o rímel Então antes de passar o batom Eu vou passar o rímel Eu vou usar esse aqui da Quinte Suberenice Pros cílios inferiores Porque ele é muito pequenininho Então é ótimo pra aplicar nos cílios de baixo E nos cílios de cima Eu sempre gosto de fazer misturinha Então eu vou misturar Esse aqui da Quinte Suberenice Corvilevanta Com esse Turbo 5.0 da Eudora Que são, tipo, maravilhosos Esse aqui tem resenha no canal também Olha isso Uma camada desse aqui Olha a diferença Agora eu vou passar o outro Olha só O rímel já tá aplicado Gente, eu amo rímel Se pudesse precisavam Cinquenta camadas de cada um Sei lá E pra fechar Eu vou passar o batom Vou contornar a minha boca Com esse lápis de boca aqui Da Make B É cor de boca mesmo Eu sempre aplico ele No lábio inteiro Eu acho que isso faz o batom Durar bem mais Só essa corzinha dele Já é linda Mas não A gente merece um batom rosa O batom que eu escolhi Foi esse aqui Mariana Da Bruna Tavares Eu adoro essa coleção dela Tem outros São tão lindos quanto Então E foi assim que ficou a maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu adorei o resultado Dá pra você usar durante o dia Dá pra você usar à noite É só você ir fazendo ajustes Pra ficar no jeito ideal Pra você Eu espero muito Que vocês tenham gostado O mês de outubro É um mês muito importante Pra essa campanha Da prevenção ao câncer de mama Então Eu espero muito Que todo mundo se cuide direitinho Porque ninguém quer passar por isso Um beijo bem grande E até o próximo vídeo Tchau